Garrafas pet, ferro e diversos outros materiais estão sendo reutilizados e vão se transformar em árvores de Natal e enfeites. Pelo menos 60% do material utilizado vem do reaproveitamento da decoração natalina do ano de 2013. Desde a semana passada, mais de 1.300 ornamentos utilizados em 2014 começaram a ser instalados nas principais avenidas da cidade. Serão acrescidos ainda 200 novos enfeites confeccionados agora em 2015. Esse ano nós buscamos ampliar, trabalhando sempre com o conceito de sustentabilidade. A tradicional árvore do complexo turístico da Ponta Negra começa a ser montada na próxima terça-feira. Ela terá a mesma estrutura de ferro usada em 2013 e ganhou um acréscimo no ano passado para atingir 30 metros de altura. A bola do produtor, o complexo 28 de março, o mercado Adolfo Lisboa e a avenida Eduardo Ribeiro, além do trevo da Cidade Nova, também receberão árvores de Natal. O acendimento das luzes acontece entre os dias 12 e 13 deste mês. Nós imaginamos trabalhar nessas vertentes da decoração, das árvores, da sensibilização da população para a necessidade de fazer um Natal bonito para todos. Ao todo, a ornamentação natalina da cidade vai gerar em torno de 500 empregos diretos entre artistas, artesãos, grafiteiros, serralheiros, eletricistas, marceneiros e designers. Além das equipes diretamente empenhadas na confecção dos adornos tradicionais, a festa vai proporcionar renda extra a cooperativas de catadores de resíduos sólidos. Nos pega com um desafio, você pegar esse mesmo material e transformá-lo com toque de miras todo ano. Obrigado. Obrigado.